O torcedor Santista vive um dilema neste início de Campeonato Brasileiro. Robinho, um dos principais ídolos do Peixe, não sabe se fica para o restante da temporada. O contrato do Camisa 7 acaba no final de junho e ainda não há definição sobre uma renovação. Robinho, inclusive, já recebe propostas de outros clubes brasileiros e do exterior. O Flamengo já procurou o atacante e surge como principal ameaça para tirar o Rei das Pedaladas da Vila Belmiro. Vale lembrar que o técnico do rubro negro é Vanderlei Luxemburgo, com quem o atacante mantém boas relações desde 2004, época que os dois trabalharam no Santos. Robinho já manifestou interesse em continuar na Baixada por muito tempo e até de encerrar sua carreira por aqui. Mas, para isso, o jogador quer manter seu salário de cerca de 1 milhão de reais, mais luvas pelo novo acordo. A diretoria Santista enfrenta graves problemas financeiros e já afirmou que não cometerá loucuras. Outro fator que prejudica a permanência do Camisa 7 é a dívida que o Peixe tem com o atacante. O Santos ainda precisa pagar cerca de 3 milhões e meio para Robinho. Esse dinheiro todo se deve a atrasos nos direitos de Mário. O presidente Modesto Roma tenta empréstimo com o Banco BMG para conseguir pagar não só os atrasos salariais do Camisa 7, mas de todo o elenco. Em definições à parte, Robinho se apresenta no próximo dia 1º na Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Até lá, ele ainda atua mais duas vezes pelo Peixe. Resta saber se a Camisa 7 Alvinegra será do Eterno Menino da Vila no segundo semestre. Para maiores informações sobre a novela Robinho e tudo o que rola no esporte, acesse bocnews.com. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho